Chegou hoje o novo personagem de boas e eu vou estar fazendo a recarga mínima para pegar só o personagem, porque a roupa inteira não precisa. Eu testei esse personagem já no servidor avançado, gostei bastante da habilidade dele, é uma habilidade ótima para 4x4, diminui o recuo da arma quando você está atirando e andando, até testei ele lá, fiz um vídeo para vocês aí, enfim, eu acho que vai ser muito bom, coloquei uma skin qualquer aí, mas o intuito desse vídeo é mostrar que eu já peguei o personagem e também presentear você com esse personagem. Então tudo que você tem que fazer para ganhar esse personagem é comentar o teu ID aqui embaixo, se você não sabe o que é o teu ID, é esse número que aparece ali embaixo do teu nome, você copia ele e você vem nesse vídeo que você já está assistindo, primeiramente você vai fazer o que? Deixar seu like e vai colar o seu ID aí embaixo, faça isso que eu vou escolher alguns IDs e vou estar presenteando com esse personagem, beleza? Vou escolher aleatoriamente, também compartilha esse vídeo para me ajudar e segue a página aí, beleza? Então faz isso e tamo junto, grande abraço! E aí